E aí pessoal, Vlad na área e eu já tô aqui com minha camisa de experimentos porque a gente vai fazer algo muito louco A gente vai descobrir o que acontece quando a gente mergulha uma série de itens em acetona pelo período de dois meses Sim, essa é uma série que eu tô fazendo aqui no canal que eu tenho curtido muito e que vocês também têm curtido muito Então eu resolvi levar o experimento aqui pra um próximo nível e a gente vai descobrir o que acontece quando a gente faz isso com a acetona Também conhecido no Brasil como removedor de esmalte Então como vocês podem ver, a gente tem aqui uma série de itens, temos ossos de galinha, queijo cheddar, ovos, pilha e salsichas E o que a gente vai fazer é pegar o potinho aqui de acetona, encher o outro potinho com os nossos itens E deixar eles descansando durante dois meses e só voltar aqui quando já tiver passado todo esse tempo E aí a gente vai ver qual que é o efeito da exposição a longo prazo desses produtos, desses itens A acetona, será que eles vão corroer? Será que eles vão apodrecer? Será que eles vão dissolver? O que será que vai acontecer? Já deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham que vai rolar Porque vocês devem estar tão curiosos quanto eu A acetona tem uma particularidade interessante que ela é capaz de corroer determinados tipos de plástico, determinados tipos de polímeros E talvez ela traga um resultado interessante aqui nos nossos produtos que em boa parte, sem ser a pilha, são orgânicos Aliás, olha só na salsicha como já ficou turva a água Bom, mas vamos lá O próximo passo aqui, galera, é lacrar os nossos potinhos E deixar eles descansando, como eu disse, por dois meses Então, galera, enquanto eu vou fechando aqui Enquanto eu vou aguardando os dois meses Você, de casa, tem que fazer o seguinte Você tem que se inscrever no canal Então, clica no botãozinho vermelho ali embaixo Tem um instalo ali atrás, nem sei o que que foi, mas não tem problema Clica no botãozinho vermelho ali embaixo E é lógico, capricha no like, lindão E nos vemos daqui a dois meses Falou Bom, galera, estamos de volta aqui Se passaram dois meses E antes de começar a abrir aqui os potes pra mostrar pra vocês Eu queria falar um pouquinho a respeito do sorteio Dessa belezinha aqui Desse tanque de airsoft que vai rolar aqui no canal Porque eu tinha colocado uma meta de likes no vídeo dessa belezinha aqui E como vocês bateram, vai realmente rolar o sorteio Bom, pessoal, as regras são bem simples Você tem que seguir alguns passos O primeiro passo é ser inscrito aqui no canal Então se você quiser participar do sorteio do tanque de airsoft aqui Se inscreva no canal Aí depois disso você vai ter que deixar o like nesse vídeo aqui No vídeo da acetona aqui mesmo Então, capricha no like, lindão E depois de você deixar o like Você vai ter que deixar um comentário aqui embaixo Pode comentar o que você quiser Só tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo E aí depois que você seguiu esses três primeiros passos aqui no YouTube Galera, a gente vai ter que ir lá pro Insta Porque aqui no YouTube não tem como fazer o sorteio Chegando lá no Insta, vocês vão entrar no meu perfil Que vai tá passando aqui na tela Arroba oficial Vlad, tudo junto E aí depois que vocês acharem, vocês vão ter que me seguir lá E aí vocês vão conseguir encontrar uma foto desse belo tanque aqui E o que vocês vão ter que fazer a seguir é simples Vocês vão ter que curtir a foto, deixar o like na foto E também deixar um comentário Só que não é um comentário qualquer não, galera Vocês vão ter que deixar o seguinte comentário Hashtag blindado É, é isso mesmo, galera Hashtag blindado Vai tá passando aqui na tela o que vocês tem que escrever E aí depois que vocês seguirem todos esses passos Vocês vão tá participando do sorteio Que vai rolar numa live lá no meu Insta No dia 27 de janeiro Às 9 horas da noite É um domingo, tá? Domingo, dia 27 de janeiro Vai rolar tanto o sorteio do tanque Quanto daqueles itens do queijo Então sigam todas as regras E boa sorte pra quem for participar Vamos ver agora o que aconteceu com os nossos objetos aqui Com as nossas coisas que te deixou durante dois meses Mergulhados na acetona Bom, pessoal, embora a gente não esteja mexendo com nada perigoso Eu vou usar aqui os equipamentos de proteção Porque eu imagino que depois de dois longos meses Isso aqui vai tá muito, mas muito fedido Então vamos lá Vamos começar aqui Eu vou me equipar E aí a gente vai começar abrindo Acho que eu vou começar hoje pelos ovos Então vamos lá, galera Vamos ver aqui o que que acontece Dois longos meses E os ovos aqui serão libertos Ah, eu esqueci de mostrar os aspectos dos potes pra vocês Mas beleza, a gente vai fazer isso aqui agora Opa, um ovo E agora o segundo ovo Meu, uma coisa que eu pude perceber É que tá com uma camada aqui Meio arenosa Não sei o que que é isso Olha só Em volta do ovo inteiro Aqui também, gente Olha só isso aqui Tá vendo? Parece que depositou alguma coisa aqui Que eu não sei bem o que é Esse ovo aqui Parece ter uma pequena rachadura aqui Que não tava, tá galera Os ovos estavam intactos quando a gente colocou Vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse primeiro ovo Eu adoro esse experimento Que faz uma sujeira aqui Que é uma beleza Eu comecei bem, né? Comecei pelo ovo Meu Cara Olha só isso aqui A casca tá saindo na mão aqui E o ovo Tá cozido Galera, isso aqui não era um ovo cozido De verdade mesmo Olha, cara Nossa, tá um cheiro muito forte Tá atravessando até a máscara de casa aqui Olha só Olha só como ele tá cozido Cozido aqui o ovo Olha que bizarro, meu Cara Eu juro pra vocês Que esse ovo aqui Não tava cozido Quando eu coloquei ele Vou até quebrar no meio aqui Pra te ver se Mais pra dentro Ele continua cru Mas aqui por fora Olha Completamente Cozido Vamos abrir ele aqui Mesmo Meu Olha isso aqui, cara Não, não pode ser Eu peguei um ovo cozido Sem saber Vamos tentar Vê com esse outro aqui Não pode ser, cara Não pode ser Ele tava na geladeira Lá eu peguei na geladeira O ovo Só se ele já tivesse cozido E eu não sabia Nossa, não tô conseguindo Nem quebrar esse ovo aqui Vou pegar uma Faquinha aqui Pra bater nele Então vamos lá Meu Eu já senti aqui, cara Eu acho Que na verdade Os meninos aqui O Ronaldo Gato Galáctico Tinha pego Um ovo cozido Um ovo cozido E guardado de volta Na geladeira Porque o outro ovo Não aconteceu a mesma coisa A não ser Que o que rolou Foi que Esse ovo Por ter uma rachadura Mas eu acho que era isso mesmo Esse ovo Por ter uma rachadura Entrou a acetona Aqui dentro E ele literalmente Meio que cozinhou Porque Olha só, pessoal A clara que eu derrubei Já tá ficando Toda esbranquiçada Olha só isso aqui E a própria gema Também Já tá começando Meio que A endurecer Olha só aqui no cantinho Não sei se vocês conseguem ver bem aqui Olha só como tá Já endurecendo Então o que aconteceu É que Esse outro ovo aqui Tinha alguma abertura Na casca E entrou a acetona E galera Não é brincadeira não Tá cozinhando mesmo Olha só Aqui no canto Como já tá Endurecendo tudo Olha só aqui Tô mexendo com a mão Aqui na acetona E olha só como já tá Cozinhando o ovo Eu não sabia Que isso aconteceria Não sabia desse efeito aqui, gente Olha que louco, galera Não é brincadeira Parece que tá quente isso aqui Mas não É a acetona Que tá tendo esse efeito aqui no ovo Então O ovo não tava cozido não Não foi trollagem dos meninos O ovo realmente tava cru E dá pra ver pela consistência aqui Que tá pastosa Não tá dura Que ele realmente tava cru Entrou a acetona E nesses dois meses Foi cozinhando o ovo Eu não sabia desse efeito aqui Eu tô realmente impressionado, cara A acetona É capaz de No longo prazo Cozinhar O ovo Muito louco Começamos muito bem o experimento Se eu soubesse que ia acontecer isso aqui Eu teria deixado ele pro final Vamos passar agora Pro nosso próximo objeto Bom, pessoal O ovo foi muito louco Mas agora Vamos dar uma olhadinha no queijo O engraçado É que o pote tá todo amarelado aqui Eu acho que deve ser O corante que dissolveu Aqui na acetona Galera Olha só Que louco Bom Vamos abrir aqui Pra gente ver como ficou Vamos virar aqui Esse queijo Era muito amarelado E olha só Isso aqui, pessoal Olha só Que louco Nossa, cara O queijo tá todo branco Todo corante do queijo Toda tinta Ficou dissolvida Aqui Na acetona Pra quem não sabe, galera A acetona É realmente Um removedor de tinta Porque se usa muito no Brasil Como removedor de esmaltes Pra tirar a tinta das unhas E comprovou aqui Tirou toda a tinta do queijo E mais do que isso, galera Petrificou Esse queijo Ele virou Um bloco Sólido 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 Que eu não consigo Nem quebrar Tô fazendo toda a força Aqui Eu não consigo quebrar, cara Virou uma pedra De eu tentar cortar aqui Com a faquinha Olha só Que bizarro, gente Mesmo com a faquinha aqui Ajudando Eu não consigo abrir Cara, não dá Tá Tá muito sólido, cara E esse queijo aqui Ele era bem Bem molenga Era quase Eu tô fazendo toda a força aqui Vocês não tem noção, gente E essa faca é muito afiada Aí Não vai Travou a faca Nossa, cara Meu pulso até Não consigo cortar, gente Aí E agora eu vou conseguir Separar aqui as metades Meu, não dá Olha, até rasgou minha luvinha Vou ter que pegar outra Mas olha só Isso aqui, gente Olha como a acetona Tava Literalmente aqui, ó Roubando toda a cor do queijo E transformando ele Em um bloco De pedra Bom Muito louco isso Mas vamos fazer o seguinte Vamos passar agora Pro nosso próximo objeto Vamos ver agora O que que aconteceu aqui Com os ossos de galinha Pessoal Sendo sincero pra você Eu tenho a impressão Que pode ter acontecido A mesma coisa aqui Com o queijo E ele meio que Petrificou Vamos abrir o pote Olha o pote Olha o pote aqui, cara Enfim Aê Vamos ver isso aqui Mais de perto Cara Meu É que aqui é questão De textura Vocês não vão conseguir Entender Mas vou tentar Passar o dedo Pra ver se o microfone Consegue captar Olha só o barulho, galera É como se tivesse Grãos de areia Em cima Do osso E a carne toda Que tava aqui A gordura Meu Ela Petrificou, cara Não é nem que ela Nossa, cara Tá muito dura Cortou outra luva aqui Tá muito dura E o osso, cara Virou de titânio, cara Tá muito Muito duro Olha só Aqui tem um pedacinho De carne E olha como ele virou Meio que Uma areia Vamos ver O outro pedacinho de osso aqui Que é menor Cara Não dá pra quebrar Falando sério Nossa, meu A carne virou pedra Que bizarro Esse efeito aqui E aqui também Parece uma lixa Olha só Que estranho Muito bizarro Bom Então A acetona É capaz De petrificar Até mesmo Ossos Vamos fazer o seguinte Vamos passar pro nosso próximo item Galera E se aconteceu Esse efeito bizarro Tanto com os ossos Quanto com o queijo Quanto com o ovo Imagina O que que não aconteceu Com essas Salsichas Eu tô achando Que a gente vai ter aqui Salsichas Petrificadas Vamos abrir Pra gente descobrir Dois longos meses Depois Vamos virar o conteúdo E tirar as salsichas Cara A salsicha Assim como Os ossos de galinha Também ficou Com uma Aparência De lixa Olha só Tá cheio De grãozinho Aqui como Meio que se fosse De areia Mas Ela não tá Petrificada Galera Ainda tá Relativamente molenga Lógico Tá muito mais consistente Do que o normal E também perdeu toda a cor Vamos tentar abrir Aqui no meio Pra gente ver por dentro Nossa cara Não dá Não dá pra abrir Assim com o dedo Aí tá indo agora Aí foi Mas ela tá Como se tivesse sido Extremamente Bem passada Extremamente Ressecada Olha só aqui A cor dela Já foi toda Embora galera E ela tá Meio que Eu não consigo apertar Ela assim E estourar Que nem eu estouraria Uma salsicha normal Realmente Realmente Meio que Solidificou Aqui A salsicha No sentido De que perdeu Toda a água Que tinha dentro Aparentemente Parece que tá Super bem passada Bom O efeito com a carne Foi bizarro Mas ainda tem Um último objeto Um último item Que eu quero mostrar pra vocês Eu tô falando Das nossas Pilhas E pessoal Saca só Como o metal Aqui tá exposto Tanto da nossa Pilha média Quanto da nossa Pilha pequena E aqui atrás Já começou A oxidar Vamos fazer o seguinte Vamos abrir o potinho Aqui E vamos virar A acetona Uma coisa Que eu já reparei Logo de cara Galera É que o rótulo Aqui Que tava Envolvendo as pilhas Ele se dissolveu Porque eu não sei Se vocês estão Lembrados Eu fiz aqui no canal Uma série de experimentos Utilizando acetona Versus plástico Isso que vocês acabaram De ver Acontece Porque a acetona Tem capacidade De dissolver Certos Tipos de plástico No caso aqui O plástico da pilha Foi pro beleléu Olha só o que vai acontecer Quando eu virar aqui Olha só isso aqui Aquela consistência Que tinha Olha como tá Se desfazendo Aqui na minha mão O que tá segurando O plástico Que na verdade É a cola dele E não O plástico em si E o mesmo vale Pra etiqueta Do menorzinho Aqui Olha só Vai embora Muito bizarro E vamos ver aqui As pilhas Vamos começar Pela pilha pequena Que fora Essa oxidação Aqui No polo negativo E também Bem pouquinho No polo positivo Tá relativamente normal A gente não teve Nenhuma O que parece aqui Reação mais Eletroquímica De retirada De metal Não rolou nada Nesse sentido Aparentemente Mesma coisa Pra pilha média Só que Em uma escala maior Aqui Tem bastante oxidação Tem bastante ferrugem Aqui na parte de trás Olha que louco Galera A pilha Sem Plastiquinho Algum É algo Tanto quanto Bizarro né Parece um cilindro De alumínio Muito legal Bem interessante Enfim pessoal Se vocês tinham A curiosidade De saber O que acontece Quando você deixa Objetos Durante dois meses Na acetona Tá aqui A resposta Você cozinha ovos Você petrifica queijo Você petrifica ossos Você cozinha salsichas E você expõe totalmente a pilha Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo E ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí Só que em hora secreta Você vai ver experimentos Como esse Todos os dias Então se inscreve aí E é lógico Super importante Pra participar do sorteio Capricha no like Lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau